Olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, amanheceu seco, hoje não securo bebendo água sem parar, tá parecendo que tá de ressaca, né meu filho? Não, gente, é porque ela andou com medo presunto demais, aí deu um securo no menino, ó gente, cuidado aí menininhos do canal, ó, fica comendo besteira, faz mal, viu? Olá pessoal, tá no bebê saudável, se ele continuar bebendo muita água hoje, amanhã eu já vou levar ele no médico. Gente, vou mostrar, ah, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês, dá uma força aí pra gente. A Mari, a gente aperta esse sininho. A Mari é a do sininho, não esquece de ativar o sininho, viu gente? Bora mostrar as comprinhas. Meus amigos, vamos mostrar as comprinhas que eu fiz aqui agora pra vocês. Eu comprei chuchu, ó, chuchuzinho, comprei pé de chuchu, eu comprei não, plantei um pé de chuchu aqui em casa, nós vamos comer chuchu novinho do jeito que eu gosto. Eu não gosto de chuchu de mercado, eu gosto do que eu, do que eu planto, porque não tem veneno, é novinho, eu pego a hora que eu quero. Ó, comprei milho, que a Mari ama demais. Mas tem os milho! Esse aqui é o milho cristal, gente, que eu gosto de fazer com manteiga refogadinha e queijo, a Mari adora, né Mari? É delicioso. Molho de milho cristal com queijo. Gente, eu comprei farofa de piqui, que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou goiana e eu nunca tinha visto, vou experimentar a primeira vez, eu posso ver se é bom. Essa farofa de piqui, gente, eu comprei porque domingo eu quero ver se eu faço francaipira. Comprei medalhão de frango com bacon, mas eu não vou dar pra elogio, porque ele tá nessa bebeção d'água, então eu vou evitar dar comida salgada pra elogio. Comprei também uma pitaia pra ele, que ele adora. É pitaia branca? É pitaia roxa, daquela que você gosta. Ah, roxa, nossa, roxinha é doente. Gente, dá esse conto a pitaia. Meu Deus. Meu Deus, onde é que nós vamos parar com a pitaia desse preço? Esse daqui eu comprei pra Mari, que é a ameixa do mercado. Gente, eu não sei. Gente, eu adoro essa ameixa. Não sei o que que tem nessa ameixa, mas ela é a mais doce que eu conheço, e é só essa que vende lá no mercado, a dos outros lugares é a veda. Gente, ela é docinha. Comprei tomate madurinho, comprei tomate cerejinho, porque o pessoal gosta de abrir a geladeira e comer pulo geladinho. Comprei batata barouca, gosto de fazer com batatinha de cenoura. Vagem, pra fazer um arrozinho frito. Comprei um tomate desse aqui de saladinha, porque esses aqui eu quero fazer molho que tá mais vermelho. Comprei cenoura, comprei abobrinha verde, comprei batatinha, comprei costelinha de porco com couro, que eu vou fazer um churrasco pra vocês. Eu acho que é no sábado. Na fogueira? Na fogueira. Só que esse aqui é um pouco diferente, vocês vão gostar de assistir. Comprei costela. Essa daqui, gente, ela só tem carne. Eu não gosto de costela gorda. E comprei um quilo de assém moído, que é a carne preferida do meu filho. Vou mostrar pra vocês agora, gente, os esmaltes da Dona Mari. Ó, comprei. Olha que lindo, gente. Comprei adesivos. Nossa, eu adoro esses pedrinhos. Nossa. Comprei adesivos e comprei uma fita, que agora nós vamos passar fitinha. Mostra os esmaltes aqui, meu bem? Gente, eu amo esmalte da Avon. Aí eu consegui uma loja aqui na cidade que vende, porque esse negócio de pedir em revista eu não tenho paciência, não demora pra chegar, eu fico nervosa. Se eu quer passar o trem logo no dedo, ó, eu comprei seis esmaltes, só não comprei mais, porque não tinha de outras cores, o preto que eu queria não tinha. Comprei. Gente, eu adoro brilho, né? Eu sou purpurinada. Ai, deixa eu ver. Eu nasci de alma purpurinada, apesar de eu não... Ó, gente, isso aqui, tanto que é lindo. Nossa. Apesar, gente, meu deu um andar muito bem arrumada... Olha que rosa linda, esse aqui é seu, Mário. Deixa eu ver. Esse aqui é pra mim, ó. Deixa eu ver. Esse rosa tá lindo. Esse velho... Gente, esse verde aqui eu comprei pra fazer... Pra usar os dois juntos, ó. Que lindo. É isso aí, gente. Apesar de eu não andar muito arrumada, não é porque eu não quero, não, gente. É porque eu não tenho tempo, tá? Porque se eu tivesse, eu vivia me arrumando. Até a unha dela tá com purpurina. Mostra aí. Eu gosto de purpurina. Deixa eu ver. A unha, amor. É isso aí, pessoal. Bora com a almofa. Hoje eu vou fazer a costela, gente, porque eu tô com vontade de comer uma costela apertada na manteiga. Ó, eu vou colocar um fio de azeite de oliva. Vou usar meu temperinho. Aqui alho, sal e azeite de oliva. Ó, gente, eu vou picar aqui uma cebola. Ó, não vou nem fritar, não, gente. Muito, não. Porque o que que eu vou fazer? Eu quero que essa costela cozinhe sem água. Sem óleo. Só a gordura que ela vai soltar aqui vai ser a gordura que eu vou fritar e cozinhar ela. Pimenta do reino. Ó. Agora eu vou colocar a pressão e as costelas vão cozinhar. Vai ficar um delícia. Prática, rápida e saborosa. Eu quero carne moída, gente. Você quer comer, meu filho? Filho de minha alma. Gente, é que nem eu perdiço. Ai, filho. Já quentei. Quando é a última vez que eu vi vocês? A última vez que vocês me viram, gente, eu tava descendo enxorrada. Ai, amor. Eu amo você. Gente, ele é antes. Gente, olha aqui o tamanho da manha do Juliano. Olha o tamanho da manha. Passa a mão na cabeça, mãe. Olha o tamanho da manha. Olha o tamanho da manha. Ai, sua manha. Ai, seu sim. Ai, seu sim, mãe. Ai, gente, ele vai se desmanchando. Ai, seu sim. Ai, gente, pensa num cachorro fofo, companheirinho da minha vida. Vamos comer carne moída? Só que o companheiro é pedido. Ela é muito pedida. Ela não... Aqui, ó, amor. Quer papar carne, mamãe? Não quer papar carne, mamãe? Não quer papar carne. Gente, ele ama carne moída. Meus amigos, eu tô fazendo a costela, mas eu também tô fazendo a carne moída com batatinha. Porque, gente, o pessoal tá meio estranho. E eu acho, gente, que é o lanche da escola. Não que ele tá comendo na escola, mas que o lanche que eu tô arrumando pra ele levar pra escola. Porque já tem uma semana, gente, que ele tá levando pão de hambúrguer, o ovo caipira frito dentro do pão. E queijo minas, que é o queijo que eu tô fazendo. Quase não tem sal, porque o queijo mineiro frescal ele não tem sal praticamente. Porque ele é pra comer fresca, não é pra curar. Então não precisa ficar caçando o negócio. Só que eu tô colocando, gente, uma coisa que eu não tinha o costume de comer. Que é uma rodela, uma fatia de presunto de porco defumado. Eu tô com medo de ser que tá fazendo mal pra ele. Só que eu tô, assim, sem ideia, gente. Porque se eu colocar uma maçã na... Se eu colocar uma maçã na mochila dele, ele sempre volta. Às vezes eu coloco uma maçã, uma banana, ele não come, gente. Não adianta. E esse sanduíche, ele volta bastante. E eu, na ideia, por ter queijo fresco, que não tem gordura saturada. Igual maçarela, né, gente? E ter o ovo em caipira. Eu achei que eu tava fazendo a opção saudável, mas parece que não. E eu queria dica de vocês aí, meus amigos. O que que eu coloco na lancheira desse menino? Quem tem criança aí me ajuda. Às vezes quem tem alguma vozinha, algum voo aí que tem neto, faz o lanchinho da escola deles. Me dá uma dica de lanche saudável que eu posso fazer pra eles, porque não tá legal esse negócio. A gente tá preocupada. Obrigada, amor. Comprou chocolate, não, né? Não. A Mari, gente, ela tem esse negócio. Toda vez que eu mandar pra buscar papel higiênico, ela volta com um rolo de papel higiênico. E chocolate. E três sneakers. Você vai fazer essa caminha de novo. Gente, a paçoca tá só carval. Ela entrou dentro da chaminé de fumar lenha. Eu não sei o que que essa gata perdeu lá dentro. Paçoca, você tá acabada, fia. Tá amarela. É, sim. Você foi atropelada com o caminhão da prefeitura. Meus amigos, vocês querem live? Vocês querem que a gente faça uma live pra vocês essa semana? Essa semana não vai dar, gente. Mas acho que pra semana que vem eu já consigo. Quem quiser ir assistir live, fala com a gente. Pra ver se a gente faz uma live pra vocês, tipo quinta-feira, às sete da noite. Vai ser um dia bom. Porque na quinta, é um dia que dá bom pra fazer pra mim. E aí só que eu tenho que saber, gente, se é bom pra vocês também, né? Porque não adianta eu fazer a live e não vocês estarem ocupados. Então a gente tem que saber se é bom pra maioria, né? Aí vocês deixam nos comentários também, gente, pra ajudar a gente a saber como é que a gente dirige. Como é que é o rumo que a gente vai, né? Eu já posso ligar. Mário, pega a tampinha dessa panela aqui pra mãe, filha. Quero fazer uma abobrinha batida. Gente, mas mineiro não costuma passar nada no ralador não, viu, gente? A gente corta e costuma picar na faca. E muda o sabor, viu? Já fiz abobrinha batida aqui, então eu vou mostrar aqui rapidinho como que eu faço. Ó, gente. Ó, a gente pega aqui, ó. Ó, e vai tirando as lasquinhas mais fininhas possível. Quanto mais fininha você tirar, mais gostoso fica, ó. Vou fazer com tudo e volto. Colocar aqui um azeitinho de oliva. Alho com sal. Vou dar uma fritadinha e volto. Eu não gosto de fritar muito o alho também pra não escurecer a abobrinha. Ficar aqui um pimentinho de cheiro da minha orça. Hoje não tem feijão. Esse arroz, gente, é de anjonte. Mas tá bom, do meu jeito. É, gente, assim, eu quando eu gravo vídeo todo dia eu vou falar a verdade pra vocês. Enquanto tem arroz, eu não jogo fora não. Vou comendo. A gente tá aqui aproveitando. Não pode desperdiçar não. Eu vou... Aí hoje à noite eu já vou ter que fazer arroz. Coloquei aqui um pouquinho da batatinha, que eu amo carne com batatinha. aqui nossa costela, ó, meus amigos. Ó, soltou do osso. Chegou a soltar do osso. Sem um pimo de água, sem uma gota de óleo, gente. Depois um fiozinho de azeite pra fritar o alho, mas nem tinha necessidade. Ó. Aqui é o restinho de quiabinho com abóbora, que sobrou, que eu também vou comer agora. Vou desligar aqui, senão vai queimar. E a nossa abobrinha batida. Que é a minha paixão, gente. Eu amo abobrinha batida na faca. É outro sabor, gente. Estão servidos, pessoal? Olá, pessoal. Já tá papando. Ó, meus amigos. Ai, gente, eu tava morrendo de vontade com a minha carninha. Uma costela. Hum! Tá bom esse negócio. Eu tava morrendo de vontade de ir pra churrasco. De churrasco? É. Você devia chamar Antônio de churrasco. É. O que é que eu faço um churrasco pra tu, viu? Aham. Vou fazer amanhã. Gente, deixem nos comentários. Vocês querem um churrasco amanhã à noite? Oi, gente. O meu fone, eu não sei o que que tá acontecendo com ele. Olha pra cama pra você conversar com os amigos, amor. Eu não sei o que ele tá acontecendo com ele, porque ele tá travando um pouquinho. O som parece que funciona desse lado, depois o outro. Vai funcionar dos dois lados. Aí, a mamãe vai comprar um fone novo pra mim que tem LEDs. Coitada da mamãe. Não, não, não. Meus amigos, deixem nos comentários se vocês querem a gente assar aquela costelinha de porco na brasa, aquela que tem um couro. Gente, tem um jeito especial de fazer aquela costelinha. Eu tô doida pra mostrar pra vocês. Gente, quando eu ganhar o fone, vai ter um box aí e eu vou estar testando. Gente, o canal do Olá Pessoal tá parado? Gente, ele só tá parado porque não tem o tripé pra gravar, né? É porque a gente tentou fazer uma live, gente, e o YouTube bloqueou porque ele é menor de idade. Queria que tenha você. Tem que ter um artuto junto pra ele poder gravar, fazer a live. Acontece? Ou tem que ter um tempo, né, gente? Ou tem que ter meio que um... É meio que um site que pode sair criança. Que o YouTube não desmonetiza, azar, ó. Mas nesse site, pessoal, que é liberado, tudo liberado, sair criança, eu não confio deixar ele fazer. Então, vamos ter que esperar ele ter idade pra fazer, né, amor? É daqui quinhentos e sessenta e sete quadrilhões, sazaralhões de anos, eu não... E o da Mário... Nossa, que mosquetão grande. Gente, ontem, eu tava vindo aqui na cozinha, né, fazer alguma coisa, né, tipo... De comer. Aí, aí eu vi uma barata lá, quase que eu subi em cima dar uma mesa pra fugir dela. Eu tava onde? Dormindo, né? Ou querer se acordar com a uma barata. Eu não sei se vocês ouviram a vizinha gritando, mas é porque ela tá brigando com o filho dela. Tá falando assim, Gabriel! Gabriel de fuleta. É assim, ó. Assim tá bom, pode ir. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal! Gente, eu já vou ficando por aqui também? Cadê o... Tá falando de serviço hoje? Um pouco tem que sair pra levar a Mariana. E... E é isso aí. Amanhã cedo o leiteiro vai passar nove horas, gente. Eu vou ver se eu consigo gravar o queijo pra vocês. E é isso aí, gente, ó. Beijo aqui pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí e aí